Música Gente, embaixo de chuva, ó, pegamos o maior chuva para vir aqui em Roma participar da eleição. O tempo está ruim, mas a gente está aqui animado com força e fé. Música Queremos passar mais o presidente do Brasil. Queremos passar mais o presidente do Brasil. Queremos passar mais o presidente do Brasil. Música 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 Gente, acabou o nosso passeio de hoje. Olha, temos ali o Coliseu atrás, tá? Deu tudo certo, viemos aqui botar Bolsonaro, presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Música 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 Música